Falando no Mineirão, temos que falar também do outro assunto que está mobilizando a torcida do Cruzeiro nessa semana. A possibilidade de, no futuro próximo, contar com um estádio para chamar de seu. A parceria com a Prefeitura de Betim, com investimentos no setor público e privado. E esse assunto foi debatido essa semana pela gestão do Ronaldo Fenômeno. Gabriel Lima esteve presente em uma reunião com a Prefeitura de Betim, onde foi apresentado o projeto. E, inicialmente, a primeira impressão foi muito positiva dos membros da equipe do staff do Ronaldo. É verdade. A reportagem de O Tempo esteve acompanhando esta reunião entre a Prefeitura de Betim e também representantes do Cruzeiro. E a gente tem a palavra aqui dos integrantes desta reunião, né? Primeiro, o prefeito de Betim, Vitório Medioli, ele falou sobre esta reunião, sobre também as próximas semanas, que deverá ser assinado um protocolo de intenções. Muito bom. Se chegou a entender que tem como conciliar os interesses dos municípios, do Cruzeiro, quanto a perspectiva de virar um bom negócio, tanto para eles como para nós, aqui no município de Betim. E o projeto agora continuará em discussão para os próximos 60 dias, depois da assinatura de um protocolo de intenções, que deverá ser assinado na próxima semana. O CEO da SAF do Cruzeiro, Gabriel Lima, destacou que a Arena em Betim é definitivamente uma opção para o clube. É uma conversa interessante, a gente está analisando todas as nossas opções e definitivamente parece ser uma opção. Então vamos analisar com carinho, com cuidado e agradecer também a apresentação da proposta para o Cruzeiro. Alexandre Cobra, secretário-geral do Cruzeiro, destacou a experiência e o sucesso do prefeito de Betim, Vitório Medioli, também como gestor. A gente fica muito agradecido, é uma grande oportunidade para o Cruzeiro. A gente vê o Vitório como um grande empresário, tem sucesso no vôlei também. Nada melhor do que juntar a força do futebol do Cruzeiro com esse grande empresário. E por fim, Rafael Viana, que é o CFO do Cruzeiro, diretor de finanças da SAF, reforçou a grandeza do clube e a certeza de que a proposta apresentada será tema de discussão entre os gestores da SAF Celeste. Sempre muito bom ter opções, né? O Cruzeiro é muito grande e preciso realmente encontrar o que é melhor para ele. E agradeço muito ao prefeito, toda a staff por trazer essa proposta e a gente vai analisar com muito carinho. Portanto, integrantes de Cruzeiro, também com o prefeito de Betim, Vitório Medioli, falando sobre a reunião, só os primeiros passos para uma situação que é grandiosa, né? A construção de estádio mexe com muita coisa, né, Fred? É, com certeza. É um assunto que envolve muita coisa, muito dinheiro envolvido também, muitas necessidades de alterações viárias, de alterações que vão ser feitas para a construção do estádio. O fato é que o estádio vai sair. Se o Cruzeiro vai ou não aproveitar essa oportunidade, isso são cenas do próximo capítulo, como foi dito, nos próximos 60 dias haverão novas reuniões, esse protocolo de intenções pode ser assinado para decretar a presença do Cruzeiro nesse estádio que será construído. A gente tem que lembrar ao torcedor que a proposta inicial fala em torno de 80% dos direitos sobre tudo que for comercializado no estádio que serão livres para o Cruzeiro. Inclusive nas placas de publicidade, tudo que envolve um estádio, uma arena desportiva atualmente. E o Cruzeiro não teria que fazer nenhum investimento para a construção desse estádio. Todo o valor viria do investimento privado nessa área que já está sendo disponibilizada pela Prefeitura de Betim. Assim que o assunto surgiu, Ronaldo Fenômeno fez uma live, fez uma enquete em sua live, e até se surpreendeu colocando para o torcedor o que eles preferiam, o Mineirão ou o futuro estádio em Betim. 76% dos torcedores votaram que o ideal seria ter a sua casa própria em Betim. O Ronaldo se surpreendeu e prometeu sim analisar com muito carinho nos próximos dias essa proposta que foi apresentada ao Cruzeiro. E aí Obrigado.